Que fim de ano é esse? Que fim de ano é esse, Jojo? Pois é, acreditem ou não, não foi a Avon. Jojo Todinho perdeu mais um patrocinador e ela tava baforando nas redes sociais. Diz que é tudo sensacionalismo das pessoas. E não foi culpa dos gays, não foi culpa da Ivete, da Xuxa, do Bolsa Família. Dessa vez foi a Kynor, aquele que a gente põe na sopinha pra fazer, pra tomar no fim de noite. Aquela empresa tinha um contrato com a Jojo Todinho e resolveu não renovar mais o contrato com a influenciadora. Olha gente, tudo bem. Tirarem minhas falas de contexto, fazerem sensacionalismo, ficarem chateados pelo meu posicionamento ser diferente. Pela minha opinião também ser diferente, porque aqui no Brasil todo mundo tem que ser igual. É isso que eu tenho entendido, a democracia aqui não existe. Agora ficarem inventando cada dia uma história é demais pra mim. Eu entrei no meio e fui ler meu antigo contrato. Gente, meu contrato foi encerrado no começo de setembro. Jojo foi nas redes sociais dizer que todo dia tem notícia dela e que tem muita gente inventando história. Na verdade, segundo ela, são contratos que estavam pra ser realmente encerrados. O problema é que as empresas poderiam renovar, mas até hoje, nenhuma empresa. Fora que a Adbete resolveu renovar o contrato com o Jojo Todinho. Que isso? Precisa dar uma nota mentirosa não. Tudo bem que vocês não gostam de mim, tá tudo bem. Agora ficar inventando mentira já tá demais, hein. Pronto, daqui a pouco eu vou falar que eu assaltei uma loja. Só falta isso. Olha... E aí, será que ela vai mesmo deixar o Brasil? Você quer que Jojo vá embora ou que Jojo fique? Me conta que eu quero saber. Hum... Que nó é melhor.